Galera do céu, eu tô perdida aqui na floresta e eu tô perto da casa do Wesley, então eu vou ligar pra ele pra saber se eu posso dormir na casa dele hoje, porque eu não sei onde eu estou, eu vim parar aqui sem querer querendo. Então eu vou ligar agora pro Wesley. Alô, Wesley, por favor, me atende. Por favor, Wesley, me atende. Wesley, atende. Ai, deu chamada a cobrar, calma, eu vou ligar de novo. Vai, Wesley, por favor, atende, atende. Por favor, Wesley, me atende. Ai, caramba, não quer atender. Ah, meu Deus. Ai, ai, desisto, desisto. Eu vou ter que ir andando até a casa do Wesley mesmo. Ai, tomara que não tenha nenhum monstro até lá, porque eu tenho bastante medo dos mobs e dos monstros à noite, mas... Ai, até cheguei aqui. Será que eles estão em casa? Aqui é a casa do Wesley e do Foster. Deixa eu ver se tem alguém em casa. Ô, de casa. O Wesley não tá. Wesley, volta aqui. Wesley, Wesley, Wesley. Pai, como é que você conseguiu entrar? Deixa eu dormir aqui hoje, por favor, por favor, por favor. Ah, eu vou ter que sair, Natal. Eu vou ter que sair. Tchau, tchau, Natal. Por quê, Wesley? Por quê? Porque eu tenho que ir comprar pão. E cadê o Foster? Ele tá em casa. O Foster foi no McDonald's. No McDonald's? Foi no McDonald's eu assisti filme. Foi no McDonald's eu assisti filme. Filme no McDonald's? Não, ele saiu já faz tempo. Ele foi no McDonald's e depois ele foi assistir filme. Ah, tá. Ele tá de namoradinha, né? É. Ah, mas Wesley. Wesley, Wesley, Wesley. Tem algum problema eu dormir aqui na tua casa? Ou por hoje? Só por hoje? Ah, pode ir lá, pode ir lá. Fica à vontade. Tá, obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tranca a porta. Pra não ter nenhum monstro. Tchau, tchau, tchau. Ainda bem que eu tenho ótimos amigos. Hoje eu vou me deitar aqui e vou dormir. E amanhã eu volto pra casa. Mas antes eu quero dar uma espiada. Pra onde o Wesley tá indo? Cadê? Vamos espiar ele ali. Aí tem coisa, viu, galera? Eu tenho certeza que o Wesley tá indo atrás de uma outra namoradinha. Certeza. O Fácil já foi atrás de uma outra namorada. E o Wesley... Ai, ele tá me vendo aqui. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. Ai, ai, ai. Quase que ele me viu. Que burro. Que burro. Caraca. Ô, Nathan, vai dormir. Ai, ai. Nem responde. Não vou nem responder. Calma. Ele entrou numa casa ali? Calma, 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 calma. Eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui. Parou, 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 parou. Então quer dizer que você ainda não deixou o like e nem se inscreveu? Hum, eu tô de olho, hein? Eu tô de olho. Agora eu vou te dar uma nova chance. Eu vou contar até 5 e eu espero que você deixe o like e se inscreva no canal. Então vamos lá, vai. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, você conseguiu? Se sim, comenta aí nos comentários. E é isso. Agora continue com o vídeo. Não acredito. Cadê? Dá pra ver ele? Ele tá entrando na casa. Ele tá lá dentro. Ah, eu vou lá saber o que é que tem ali agora. Ai, deixa eu dar uma olhadinha. Nossa, parece uma prisão. Por que o Wesley tá dentro da prisão às 3 horas da manhã? Eu não sei. Mas eu vou lá e eu espero que não tenha nada demais, tá? Calma. Tomara que ele não me veja. A gente vai ter que ir bem devagarinho espiar o Wesley. Que eu tenho certeza que aí tem coisa. A porta tá aberta. Nossa, mas essa porta é uma porta de um cofre. Por que que aqui... Armas laser. Que lugar... Que lugar... É esse. Caramba, vamos no shift. Tem uma máquina de detector de metais. Ai, tomara que não apite. Calma, deixa eu deixar meu telefone aqui. Ai, foi. Ai, agora eu posso pegar meu telefone. Ai, ai, ai. Passei, passei, passei. Ai, ai. Hum... Uma aranhinha, não. Um creeperzinho com um zumbizinho. Hum... Hum, hum, hum. E se eu botasse... Mais um tirinho aqui, tá? Se eu colocasse um zumbi com aranha. Eu acho que seria muito... Zumbi com aranha? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Corre, corre, corre. Ai, eu tô preso, eu tô preso. Nathan, alguém? Ah, não. Não, 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 Nathan, não. Não, Nathan, não, 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 não. Não, 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 não. Nathan, não. Que palhaçada. Ué, o Nathan não tava aqui? Ai, já tô vendo coisa. Ai, deixa eu pegar minha arma laser. Tá, eu acho que eu já tô vendo coisa. É um burrinho, né? Ele nem viu que eu tava lá. É preciso que alguém entra aqui. Ah, agora eu vi. Fica aqui, tá preso. Wesley, Wesley. Que palhaçada é essa, Nathan? O que é que você tá aprontando? Eu não tô fazendo nada. Eu tenho certeza que é uma nova namorada. Cadê ela? É, tá ali, tá ali. Olha aqui, olha ali, olha ali. Olha aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vou te mostrar, ó. Vem cá, vem cá. Ali, ó. Ali na frente ali, ó. Vai ali na frente, vai. Olha na frente. Não, não. Eu quero ver o que tem aqui dentro. Aqui tem coisa. Não tem nada. O que é que tem o detector de metais? O que é que tu tá passando com o celular? Não pode botar o celular aqui, não? Não, não, não. Não quero saber. O que é que tem dentro do baú? Eu vou olhar o baú. Tem isso aqui, ó. Não, não olha não. Tem uma saída aqui. Olha que coisa bonita, olha. Não, não. Não, Nathan, não olha. O que é que tem dentro do baú? Não tem nada. Vou olhar, hein. Eu tenho que pegar e esconder isso aqui rápido. Nossa, tem um Creeper, um zumbi. Não, olha isso, Nathan. Um Blaze, um Iron Golem, um zumbi, uma aranha. Toma, toma. O que é que você tá fazendo? Eu não posso falar, Nathan. Pelo que eu entendi, você tá juntando os mobs do Minecraft. Que medo. É, Nathan, é isso aí. Eu tenho que avisar, eu tenho que falar. Você tá fazendo as mutações no Minecraft. Eu tô fazendo uma fusão de mobs. Uma mutação. E agora você vai ser muito coordinado. Não, não, para. Eu quero ver como funciona. Por favor, por favor. Me explica como funciona. Vai, por favor. Quero que você faça 10 flexões. Vê se você tá qualificado. Ah, é porque eu comi muito hambúrguer. Eu não consigo. Não consigo me deitar. Ah, mas tem que ser anotão mesmo. Tá, anotão aqui, ó. Pega aqui isso aqui pra ti, que tu vai precisar. Não, não consigo. Por que eu tenho que usar isso tudo? É porque é meio perigoso, né? Pra não se sujar também. É perigoso? Nossa, olha essa roupa. Essa arma laser. Eu não usei uma arma laser na minha vida. Ai. Natan. Não, Natan. Bora com isso, Natan. Bora com isso. Como é que funciona? Eu não vou te mostrar nada, hein. E fala, e fala. Eu quero saber como funciona. Então, Natan. Eu tô fazendo aqui minhas máquinas, minha experiência aqui. Você pode ver que tem uma máquina muito grande aqui, ó. Nossa, que super máquina. Tá, me explica como funciona. Então, primeiramente você vem aqui, por favor. Escolhe aí alguns mobs que você vai querer juntar. Eu vou pegar um Creeper e um bebê zumbi. Tá bom, você pegou o Creeper e o bebê zumbi, certo? Agora você vem comigo até aqui. Algumas fusões podem falhar, tá? Mas a maioria dá certo. Entendi. Vem aqui e coloca nesse baú aqui um e nesse baú aqui outro. Ah, eu vou colocar o Creeper na esquerda e o bebê zumbi na direita. E agora? Agora eles vão passar por toda essa fiação e vão aparecer nesse baú. Mas esse baú só quem consegue abrir sou eu. Porque eu tenho a permissão. Por que só quem consegue abrir é você? Porque eu que criei ele. Então só eu tenho a permissão. Caramba, esse baú deve ser muito mágico. Deu certo? Vamos ver aqui. Tá, peraí que tá transformando, tá transformando. Ai, caraca. Será que o Creeper vai virar um bebê zumbi Creeper? Caramba, que coisa louca. Terminou. Terminou. Aqui, ó. Cadê ele dar? Vou deixar pra você. Tá aí essa mão. Saiu esse ovinho aí, que é a fusão dos dois. Creeper zumbi. Toma dois, toma dois, toma dois. Caraca. Vamos testar, vamos testar. Caramba, calma, calma. Não, não, não. Cuidado, Nathan. Não bota eles aqui dentro não, que eles vão destruir tudo. É verdade. Onde é que a gente pode testar? Você tá com a sua arma laser? Tô. Beleza, então. Então vem comigo. Ai, caramba. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos aqui na rua. Caramba, caramba. Eu não vejo a hora de ver um Creeper zumbi. Caramba. Nathan, não pode contar pra ninguém desses experimentos, Nathan. Tá, o Foster já sabe disso? O Foster não pode nem ficar sabendo. Por isso que eu falei pra ele sair. Ai, caramba. Tá, tá. Calma, deixa eu colocar primeiro, por favor. Tá bom, mas cuidado, hein. Cuidado, hein. É só colocar no chão, né? Tá, mas espera aí, então, um minutinho. Espera um minutinho. Vamos contar até três. Vamos lá, quando você tem três. Um, dois, três e vai. Um Creeper zumbi. Um Creeper zumbi. Caraca, é um Creeper zumbi. Ele vai te pegar. Bate ele, bate ele. Socorro. Caramba. Era um Creeper zumbi. Você tem alguma comida aí que eu acho que ele me envenenou sem querer querendo? Ai, tá bom, tá bom. Enquanto isso, eu vou colocar outro Creeper zumbi, caraca. Não, pega aqui o pão. Ai, me dá aqui, me dá aqui. Nossa, mas só tem pão. Isso nem mata a fome. Não quer pão? Não tem uma carnezinha aí, não? Ai, tá bom. Ou sei lá, uma cenoura. Eu gosto de cenoura, sabia? Ai, pode comer. Ai, obrigada. Obrigado. Obrigado. Tá. Tá bom. Eu vou colocar mais um. Vem cá. Me ajuda a matar ele, tá? Tá bom. Mas, Anantan, eu não quero ficar em algum lugar mais protegido, assim, só pra olhar ele um pouco antes de matar? Onde? É porque, como eu já tenho minhas experiências, eles me enxergam como um deles. Então, eles não me atacam. Ah. Não sabia disso, tá? Então, vamos lá. Coloca. Vem cá, Anantan. Não, Anantan. Sumiu. É, uma experiência falhou. Eu falei, Anantan. Ai, caramba. Wesley, isso é muito perigoso. Mas é melhor você ir... Ó, eu vou colocar os meus. Agora você vai observar. Vem aqui. Tá. Vou construir aqui. Sobe aqui em cima. Sobe ali em cima. Tá. Isso, agora vai ficar aí em cima. Deixa eu ajeitar aqui pra você. Aqui, ó. Aqui você desce, beleza? Entendi, entendi. Tá, coloca aí pra eu poder ver um pouquinho mais de perto. Vamos lá, vamos lá. Nossa, um Creeper zumbi. Ai, um Creeper zumbi. Caraca. Dois Creeper zumbis. Eles não conseguem me atacar. Olha. Que demais. É um Creeper metade Creeper metade zumbi. Toma. Toma, 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 toma. Ô, Natan, você sabe que você foi a primeira vez... Ai! Natan! Desculpinha. Eu não fui... Foi sem querer, querendo. Tá vendo que quando eu deixo as pessoas verem meus experimentos... Nossa, eu não sabia, galera, que isso era possível. Wesley, você pode ficar rico. Não pode falar das minhas experiências. Ninguém sabe delas. Nossa, eu não vejo a hora de chegar em casa. Mas eu vou contar pra todo mundo. Não, Natan. Elas nem estão prontas ainda. E outra... É... Ai, caraca. Elas nem estão prontas ainda, então... Então, elas podem falhar. Você viu que elas falharam, né? É, pois é. Nossa, mas Wesley... Às vezes você podia criar um monstro que poderia acabar com o mundo. Você tem que tomar muito cuidado. Mas eu tomo cuidado. Por isso que eu falo pra ninguém. Absolutamente ninguém ficar falando das minhas experiências. Eu acho melhor a gente começar a testar aqui mais pra trás, né? É, mas, Natan, olha aqui pra mim. Você já parou pra pensar que se você falar das minhas experiências pra alguém... Essa pessoa pode pegar as minhas experiências e usar elas pelo mal. É verdade. Tá, eu quero fazer outro. Eu quero fazer outro. Tá bom, vamos fazer outro. Mas... Toma cuidado dessa vez, hein? Tá, tá. Vai, vamos lá. Ai, 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 ai. Vamos lá. Tá. Qual eu vou fazer agora? Agora... Vai, você pode escolher o Ai. Eu tenho aqui, ó, um Blaze com Iron Golem. Ai, calma. Eu peguei aqui um Blaze e um Iron Golem. Eu já posso juntar os dois? Já pode. Já pode ir lá. A paciência já tá pronta. Ai, caraca. Calma, eu vou colocar o Blaze na esquerda e o Iron Golem na direita. Ai, ai, ai. Meu Deus. Galera, um Blaze e Iron Golem. Meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Caraca. Ué, gente, você tem outra arma de laser aí que a minha tá quase quebrando? Ah, ai, tenho, Natan, tenho. Ai, obrigado. Caraca, você pode virar o gênio da matemática, sabia? Eu? Um gênio da matemática? Sim, você... Você... Isso é incrível, é incrível, tá? Blim, blim. Pera aí, calma. Tá pronto aí? Ah, eu queria muito abrir esse baú. Muito, muito, muito. Mas não dá, né, Natan? Que pena. Tá, ó, amigo da E. Blaze e Golem. É, porque eu peguei um Iron Golem e um Blaze. Caraca, vem, vem, vem. Vamos ver como ficou. Vamos ver, vamos lá na rua. Constrói, constrói de novo aquele coisinha que tu fez pra mim, só que um pouquinho mais longe, né, agora? Tá, vamos mais longe aqui, ó, porque na última vez o Natan fez algumas coisinhas erradas, né, Natan? Primeiro eu quero olhar de longe e depois eu quero matar ele. Aqui, aqui tá bom, aqui tá ótimo. Aí? Tá bom, então. Tá, faz meio que um negocinho pra eu subir. Aqui, eu trouxe as escadas. Não, não, faz como tu fez naquela hora que bota as escadas. Calma. Calma aí. Calma aí. Boa. Vou colocar essas escadas aqui. Pronto. Nossa, que demais, que demais. Pronto, pronto. Tá bom, tá bom, tá bom. Gostei, gostei. Caraca. Galera, agora vocês vão ver um Iron Golem Blaze. Caramba, caramba. Vai, vai, vai. Mas o Natan, você não quer colocar primeiro? Vai, vai, eu coloco o seu correndo. Vai, três, dois, um. Corre, 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 corre. Caramba. Ah, ele nem é do mal. Olha, olha. Ele vai defender a gente. Calma. Blaze. Wesley. Eu tô vendo. Tem uma aranha. Tem uma aranha. Ah, e ela escapou de novo da jaula. Ah, meu Deus, Wesley. Isso é muito perigoso, cara. Aranha. Ela virou... Nossa, eu vou colocar outro Iron Golem. Calma. Que demais. Caraca. Nossa, mas esse é chato. Esse é chato. Pode descer aqui. Só não bater neles. Tá, tá. Vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Vamos, vamos, vamos. Tá bom. Mas vamos deixar eles por aqui. A gente deve proteger a minha ala. Eles são meus amigos. Tá, tá, meu Deus. Tá, cuidado pra eles não sofrerem outra mutação. Já pensou? Tá, ó. Agora eu vou querer fazer... Deixa eu ver. Um porco-aranha. Tem zumbi. Porco-aranha. Porco-aranha. Já vem cá, Natal. Já sei. Eu quero um Creeper Slime. Creeper Slime? Aham. Um Creeper. Metade Creeper, metade Slime. Caraca. Posso colocar lá já na máquina? Metade Creeper, metade Slime, Natal. Sim, sim. Caraca, o Wesley, isso é muito louco. Posso colocar lá na máquina? Pera aí. Deixa eu configurar. Ela nem tá configurada ainda. Ai, caramba, caramba. Eu quero ver muito um Creeper Slime. Com certinho aqui. Bota aqui minha espada que dá energia. Nossa, eu quero voltar aqui outro dia, tá? Pra eu testar de novo. Outro dia? Uhum. Você não quer testar tudo hoje, não? Uhum. Eu quero voltar aqui outro dia. Tá, eu só quero fazer só mais esse. Tá certo? Tá certo, então. Vamos lá. Bota aqui, bota aqui. Ó, vou colocar o Creeper no baú da esquerda, o Slime no baú da direita e vamos ver o resultado. Olha, Natal, eu torço pra dar certo, porque quanto mais tentativa, mais vezes a gente faz, menos a máquina, ela esquenta, sabe? Então, é... tem um problema de problema. Tem uma probabilidade mais de dar erro. Nossa, calma, vê aí se você consegue fazer. Ai, mas se ele conseguir fazer um Creeper Slime vai ser uma coisa muito, muito demais. É uma coisa muito louca, é muito da hora e muito verde, porque o Creeper é verde e o Slime também é verde. Ai, Natal. O que foi, Wesley? Deu um errinho aqui, só veio um. Como assim, só veio um? Só tem um, só deu certo um, os outros... é que geralmente sai mais. Mas, peraí, o Slime é um cara bem grande, né? É. E o Creeper explode. Então, o que você acha, gente, soltar ele na floresta e sair correndo? Pode ser, vamos lá. Vem, vem, vamos lá. Ai, caraca, esse aqui vai ser o último. Galera, se vocês gostarem muito desses mutantes, né, que são mutantes, a gente pode trazer mais aqui no Minecraft, tá? Vem cá, vem cá, vende, vem cá. Vamos lá, vamos lá. Colocar o Slime daquele lado dali e a gente vai sair correndo, tá certo? Tá certo. Ó, vamos lá, três, dois, um, tomara que o Creeper não... não foi. Ai, não, Natal, a gente vai ter que voltar lá agora. Ai, caraca, Wesley, por que que não foi? Esses mobs estão muito brigados, Wesley. Calma aí, Natal, eu vou dar o mesmo jeito ainda. Tem que estudar melhor, cara, tem que pensar melhor, pra não falhar, porque se falhar, já pensou? Fica aí na rua, Natal. Ai, caraca, tô brava, tô brava. Mas, gente, realmente, se vocês gostaram desses mutantes, dessas mutações que o Wesley fez, a gente pode trazer a segunda parte desse vídeo. Eu achei sensacional. E dá pra fazer qualquer mob. Dá pra colocar aranha, zumbi... Toma aqui, Natal. Zumbi, porco... Vamos fazer só mais um, vai? Posso fazer mais um? Natal, Natal, estás aonde, Natal? Natal, aqui, Natal. O Creeper deu certo, Natal. Ah, deu certo? Deu pra conseguir fazer outro? É, eu fui lá dar um jeito lá na máquina e ela fez outro. Tá, tá, vamos, vamos, vem, vem, corre, corre, caramba. Tomara que ele não seja muito grande. Vou botar aqui, tá? Tá bom, né? Não queria botar na floresta, não. Não vou botar na floresta, não. Ai. Vai, pra lá. Tá, posso colocar? Pode, vai. Um, dois, três. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Ferrou. Corre. É um Creeper's Lime. Toma. Ai, tem um Creeper-aranha aqui, Wesley. Wesley, ele... Nossa. As mutações estão bugando, Natal. Wesley, eu acho que estão muito ruins. Olha ali, Natal, tem um Creeper-zumbi. Tem um Creeper-zumbi. Wesley, vai acabar... Essas mutações vão acabar com o mundo. Aqui, Natal. Wesley, é melhor a gente voltar pra casa. É melhor... Vamos voltar pra casa. Caraca, Wesley, você pode acabar destruindo o mundo com essas invenções. Não foi uma péssima ideia você ter feito isso, cara. Caraca, mama, meu filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON